queria sair um pouco do do tema, perguntar pro Márcio se ele já apitou algum título do time dele em campo, olha aí, né, se ele viu pô, olha pergunta cretina, hein, louca não, eu não pedi pra ele dizer quem aí nos meus registros, nos meus botões eu vou pensar depois ele vai pesquisar cada final que tu apitou, Márcio não, ele veio pronto, não perdeu a viagem porque ele sabe que eu coincidências, coincidências mas todos os anos que eu fui eleito melhor árbitro do campeonato gaúcho, o Inter foi campeão, 2008, 11, 12 13, 14, então automaticamente na final mas ele tem tudo não, não eu fui aqui, cruzando dados e tal, e tal, e tal, e aí ele tem ele tem aqui prontinho já eu acho que ele tá falando com o amador fica aqui o pedido pro Márcio voltar a apitar então, por favor fica aqui o pedido pra ele nunca mais deu nada se resgata exatamente mas eu tenho eu tenho o maior carinho e respeito pelos dois times sabe e pô, respeito assim tive algumas amizades adquiridas ao longo dos anos da arbitragem o D'Alessandro pra mim eu considero um cara meu parceiro, amigo né que chegou assim com uma desconfiança geral da arbitragem avacalhou vários jogos desde a chegada dele e aí chegou um determinado uma determinada semifinal em 2009 em 2009 eu fui apitar em Teriúbia no Beira Rio e aí e ele não era o capitão o capitão era o Bolívar aí eu vejo assim eu vi que ele tava me olhando meio de canto de olho assim desconfiado meio brabo aí eu chamei ele eu disse não, vem aqui sim, sim tu entende o que eu falo aí sim sim então eu vou fazer o seguinte eu apito tu joga até porque o estágio tá cheio aqui todo mundo quer te ver e não quer me ver só o seguinte não fica do meu lado não fica do meu lado não fica do meu lado porque eu não gosto de um homem do meu lado me enchendo o saco pode ser beleza de 10 em 10 minutos quando eu passava por ele assim no meio do jogo e aí, como é que tá? tá bom, tá bom mais 10 minutos como é que tá? tá bom, tá bom ali eu consegui estabelecer uma relação de confiança e respeito com ele porque o árbitro de futebol um pouquinho inteligente ele tem que entender o seguinte o campo ele é dos jogadores e é uma permuta se os caras não te aceitarem bem ali dentro não tem nada feito cara tu pode ser o melhor árbitro do mundo do país se os jogadores não te aceitarem dentro do campo de jogo não vai adiantar nada então quando tu passa firmeza tu é respeitoso e tu tenta falar o mesmo linguajar dos caras eu não tenho inimizade com nenhum jogador isso é uma das isso vale mais muito mais do que qualquer qualquer conquista que eu tenha tido dentro da arbitragem né? como ter sido o melhor árbitro cinco vezes ter sido o árbitro aspirante da FIFA durante quatro anos cara a amizade e o que se desenhou e eu levo isso com muita grandeza porque cara eu tava ali pra ser o algoz desses caras pra ser o árbitro que vai tomar decisão eu não era um colega de profissão deles um jogador que tava jogando contra não eu era o cara que tava tomando decisão então eu tenho contato falo com vários hoje à tarde batia um papo com o Betão que é zagueiro do Havaí sobre questões raciais que a gente vira e mexe a gente troca uma ideia frequente eu troco uma ideia com o Paulão troco uma ideia com o Marcos Assunção também então cara como o Alessandro quando ele vem a Porto Alegre através do Rodolfo que é um amigo um amigo em comum que a gente tem que foi meu aluno inclusive na época quando eu era professor de educação física então cara isso pra mim não tem preço não tem preço porque é o respeito pós carreira e não tem o cara botar o dedo na tua cara tu me robou tu fez aconteceu cara errei como qualquer outro árvore tem a humildade de reconhecer os erros que eu tive durante a minha carreira e fim de papo não foi de maldade foi por desatenção foi por mal posicionamento foi por uma má interpretação e preferia a maneira como a arbitragem era no meu tempo sem interferência de absolutamente ninguém bancava a decisão acertando errando do que eu tava vendo dentro do campo de jogo e fim de papo tchau